Como fazer esse caminho de desenvolvimento da criança? Como fazer em casa? Ela falou que ela fica tão triste de pensar que queria tanto um filho e ele pode ser autista. Você pode falar um pouquinho sobre isso, prof? Posso. Ana Patrícia, não é só a sua pergunta que eu vou responder, mas outras perguntas. A partir do momento que a criança nasce, nós vemos alguns sinais. Por exemplo, ela tem dificuldade de olhar, mas muitas crianças também não têm dificuldade de olhar. Mas ela tem uma forma de agir e de ser diferente. Ela não interage com os brinquedos, ela não interage com os sons, ou ela é simplesmente muito hiperativa diante de algumas situações, tem seletividade alimentar, tem dificuldades do sono. E a gente fala, não, mas eu acho que o primo dele foi assim. E a gente sempre acha uma justificativa para essa situação. Mas nós temos que ir atrás de um diagnóstico. Seja na rede pública de saúde, no sistema único de saúde, seja particular, seja a forma que for, nós temos que ir em busca de um laudo. O laudo vai resolver? Não vai. Mas vai te auxiliar a ver que rumo tomar. Quando eu sei o que eu tenho, quando eu sei o que o meu filho tem, o meu neto tem, a minha criança que eu atendo tem, fica muito mais fácil de eu mensurar um trabalho pedagógico. Então, você, Ana Patrícia, você está com a ajuda de uma terapeuta ocupacional, mas você está percebendo que não está tendo avanço. Então, o que eu posso dizer para você? Você que percebe esses sinais do seu filho, você que observa esses sinais, não deixe para amanhã. Então, o que nós podemos fazer? Como eu sempre digo nas minhas lives, vamos trabalhar de forma pedagógica. O que é, qual a grande dificuldade da criança autista? De ver o mundo. De ver, de observar o mundo. Uma criança com desenvolvimento típico, ela olha o mundo, ela vai pegar, ela vai interagir, tá? Ela vai ver uma comida, ela não gosta, ela vai jogar fora, não vai. Ela vai olhar para a comida e não vai querer. Mas a nossa criança autista, ela tem essas interações, mas muito diferente. E com isso, nós temos que auxiliar ela, ajustar o seu comportamento com esse conhecimento do mundo. Então, eu tenho que apresentar o mundo para ela. Olha profissionais, olha pais. Eu tenho que apresentar o mundo de sons para ela. Eu tenho que apresentar o mundo do quê? De formas para ela. Eu tenho que dar pistas visuais do que será feito durante o dia. Como que aquela criança, com grandes problemas de interação e de comunicação, que não consegue realizar os seus ajustes, ela tem um comportamento muito diferente, ela morde as outras crianças ou, às vezes, se isola. Então, o que eu tenho que fazer? Dar pistas para essa criança. Porque a partir do momento que essa criança tem pistas, quer dizer, o que vai ser feito durante o dia, eu dou para ela uma maior segurança. Nós, pessoas, que temos um desenvolvimento típico, o que nós fazemos quando nós estamos muito confusas? Você vai com o homem e fala, peraí, eu vou fazer assim, assim, assim. Você faz um caminho para poder resolver essa situação. Mas a criança autista não consegue fazer este caminho. Ela pode ser leve, ela pode ser moderada, é severa. Por isso, eu como profissional, eu como pai e mãe, eu tenho que buscar conhecimento para saber como fazer este caminho. E este caminho, eu mensuro em todas as minhas lives, eu vou através de pistas visuais. Então, como que você vai auxiliar o seu filho, auxiliar o seu aluno, auxiliar você, terapeuta, é fazer um caminho. Quando eu vejo que vários profissionais me buscam ajuda, eu falo, faça um caminho. Eu faço para o meu filho, faça um caminho. Porque este caminho, ele é dado como se fosse um passo a passo do que eu vou fazer. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Uma criança, um dia desse, uma mãe falou assim, nós temos um animal, nós ganhamos um animalzinho, e ele tem muita dificuldade com o animal. Ele se assusta, ele chora, ele morde, ele entra em crise em todos os momentos. Eu falei, você mostrou, antes de chegar este animal em casa, você mostrou este animal? A família disse, não. Eu falei, então agora você vai fazer o seguinte, fale, olha, você ganhou este cachorro, não, mostre o cachorro, mostre a figura do cachorro, você ganhou um cachorro, este cachorro tem um lugar para comer, este cachorro tem um lugar para dormir, este cachorro, muitas vezes, pode entrar no seu quarto, entra na cozinha, entra na sala. Então, o que eu estou fazendo para o seu filho? O que você está auxiliando? dando um passo a passo de uma rotina daquele cachorro e mostrando para o seu filho. Com isso, dá segurança para ele, ele fica mais tranquilo, ele fica mais calmo e, com isso, ele melhora o comportamento.